Você concorda que o Matias fique trabalhando aqui? É um bom rapaz. Coloca pra trabalhar quem você achar melhor. Isso está nas suas mãos. O que eu quero é que você construa uma casa pra você nessas terras. Construir aqui? É. Claro, eu quero que você viva como gente. E no lugar onde eu morava com o vô Ramiro e a Modinha, eu vou fazer um asilo. E também uma escola e uma igreja. É sério? Claro que é. Nem você nem eu aprendemos a ler quando éramos pequenos. Agora todos que trabalharem na minha fazenda vão ter que mandar seus filhos pra escola. A Esther pode ser a professora. Ela está ensinando as crianças lá onde eu moro. Ai, José Antônio. Isso nós vemos depois. Depois resolvemos. Bom, e a fazenda? O que a fazenda vai produzir? Isso eu vou deixar você decidir. Mas vai ter que trabalhar muito, hein? Porque nós temos que mostrar aos Narvás que somos gente trabalhadora. Vou dar tudo de mim por você, Maricruz. Vamos continuar sendo como irmãos, José Antônio. Como dois grandes irmãos. Maricruz. 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 Tchau, tchau